Música Salve galera, Douglas Panetinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica, um bug né mano, uma estratégia aí Que eu tenho certeza que você não sabia, beleza? Muitas pessoas aí não utilizam, porém é bem simples, eu vou explicar aqui para vocês, tá? Deixa eu já posicionar a moto aqui, que é o padrão né mano, o bugzinho da moto aqui né Mostrar para vocês aí já de bônus como que funciona, tá? Não é esse daqui, mas já que a gente está aqui, já deixou posicionar, tá? Com a gasolina mesmo, não tem segredo, só ir clicando aqui ó, e deixar... Opa, não foi! Agora vamos tentar de novo, bem na calma Tem que deixar próximo aqui essa pedra, tá vendo ó? Soltou, tranquilo, pode ver que o tank está cheio Dá para você fazer sem a gasolina também, é só posicionar nessa mesma posição, tá? Porém, eu acho perca de tempo tirar a gasolina da moto, tá? Pronto, já travou os zumbis aqui, e eu vou explicar para vocês como que funciona aqui esse bug, tá galera? Pode ver que eu estou com armas aqui ó, estou cheio de arma mano, viu? Ó as armas que eu vim para a fazenda galera, lança granadas, SCARV, SES, AK-47 e tudo mais Ó, um grande salve aqui para a galera do clã, o Noturno, o Jedi, o Freg também, o Passe a Vala Grande salve para geral aqui do clã, tá? Está todo mundo aqui, é... vou mostrar para vocês aqui como que funciona É... você vai limpar a fazenda todinha, certo? Você vai eliminar, mano, eliminar todos os zumbis, porque aqui a peça principal da fazenda É... você encerrar a caixa azul, né? A premiação da caixa azul ali Aí você pega e faz o seguinte, você pega, faz o bug da moto aqui Fica, vai, meia hora, 40 minutos, uma hora limpando a fazenda, né? É... mesmo economizando os itens aí, você perde um tempo fazendo isso, né galera? Todo mundo faz esse procedimento aí, qualquer modo econômico que você fizer aqui Você vai demandar tempo, né? Do seu... para você poder estar vendo Aí você vai lá, todo bonito, pá! Abre a caixa e só vem item ruim na caixa azul, galera Aí é desanimador, né? Às vezes não vem o item que você quer, não vem a foice Que nem eu, não está vindo a modificação do facão, né? Aí tem um procedimento aqui, galera, que é muito simples Eu vou explicar para vocês que é o de colar pasta, tá? Colar pasta ou limpar dados, mano, muito simples mesmo Se você não sabe como colar pasta ou limpar dados, aí na descrição aí tem o vídeo ensinando, tá? A minha pasta já está salva aqui, eu vou fazer o método de colar pasta Também funciona limpar dados também Como é que faz? Você limpa a fazenda todinha Vou limpar toda a fazenda aqui, mostrar para vocês, certo? Limpar aqui todos os zumbis Aí você vem com arma full É bem cheio de arma, mano É metralhar todo mundo mesmo, tá ligado? Para você fazer rápido Aí você limpa Opa, caraca, tem umas travadas aqui, né, mano? Caraca, esse cara é barulhento, hein, mano? Até doido Olha, mano, o selvagem não tem nem ideia Deixa eu colocar uma outra aqui, uma VSS Certo? Olha lá, mano, do jeito que ficou um zumbizinho Oh, que coisinha feia Os baús aqui, vamos fazer a limpeza toda Aí você vai localizar a caixa da fazenda Vamos ver se ela está aqui Vamos ver os loots Eita, pega Caraca, mano, eu tomei um susto, velho Sério, pula aqui, velho Vamos limpar aqui toda a fazenda E vamos ver os itens aí que vai vir na caixa Minha pasta já está salva, tá? Ó, aqui não mudou nada Carvalho e tudo mais Minha pasta já está salva Aí eu vou limpar Vou mostrar os itens para vocês que vieram Caraca, maluco É muito da hora gastar arma, tá? E, 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 e Tipo, o que eu não expliquei Por isso que eu estou falando aqui Aí você vai ver Os itens que vêm na caixa da fazenda Pode ver Essas armas aqui Eu não vou gastar elas não, tá? Tipo, quando eu colar pasta A caixa da fazenda está aqui, ó Certo? Vamos terminar Vamos continuar limpando aqui o local Para a gente poder estar abrindo ela Eu não vou gastar essas armas não Por isso que eu vim full armas aqui, ó Porque como eu vou colar pasta Essas armas elas vão resetar tudo, tá? O mesmo método É o de limpar dados, né? Ele vai resetar tudo Aí depois eu ver o Os itens que vêm na caixa da fazenda Caraca É, 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 estouro, bicho Depois de ver os itens que vêm na caixa da fazenda Aí eu colo pasta Se verem itens bons O que que eu faço? Caraca, eu quase acertei o touro, mano Se vêm itens bons Aí eu colo pasta Volto Certo? E faço o modo econômico E faço o modo econômico Sem segredo Aí se vêm itens ruins Eu colo a pasta Do mesmo jeito E espero a próxima Reinicialização da fazenda Não vou gastar o Os materiais, certo? Então vamos lá Para a gente ver Se vai vir legal ou não Para eu estar explicando Para vocês melhor Tá ok? E galera Está chegando no canal Através deste vídeo Aí ó Já se inscreva Seja bem-vindo, tá? Marque também as notificações Para você não perder Nenhuma novidade Aqui eu acho que não tem mais nada, né? Eu não vou nem abrir Esses baús aqui, tá galera? Porque o interessante mesmo É E a gente abrir a caixa Da fazenda aqui Pode ver que é bem rápido, tá? Uma coisa que você vai demorar Tipo meia hora Para estar fazendo Você faz em cinco minutinhos Elimina todos os zumbis Tá? Elimina todos Você vai colar pasta mesmo, mano Então não deixa nenhum Te atrapalhando, né? Melhor Só para você ver a caixa, beleza? Caraca, mano É muito bom gastar essas armas aqui, ó O arrebentador O que é que eu vou fazer? Vou arrebentar ele, ó Não lança granadas, cara Olha, ele já está vindo aqui, ó Catapum É, mano Ó que destruição na fazenda, galera A gente está fazendo Uma destruição em massa aqui Opa Caraca, que da hora Nossa, mano A arrebentador dele foi arrebentado agora, mano Esse daí foi arrebentado Beleza? Limpamos a fazenda todinha, tá? Foi muito rápido Cara, eu acho que eu não limpei essa parte aqui, né? Deixa eu fazer a eliminação desses zumbis aqui também Caraca, velho Tá vendo? Você vê Você vê ali Ah não, estava os invasores aqui, né? Então quando tem invasor aí, beleza? Vamos voltar lá Limpão Ó, rapidão Rapidão a fazenda Só deixa os touros Porque Não é necessário, tá? Onde que estava a caixa mesmo? Estava aqui em cima, né? Vamos voltar aqui Galera, na descrição Galera, na descrição aí tem Se você gosta de jogar no controle aí Android Na descrição Tem o link pra você poder estar acessando aí O site da Amazon Tá? Tá adquirindo o seu, beleza? Vamos continuar aqui agora Tem as playlists também, ó Toda separadinha do jogo É pra você que é novo Avançado Intermediário São várias dicas aí, ó Essa daqui eu tenho certeza que vários avançados aí É... Não pegaram aí, não captaram Mas muitos já fazem também, tá? É bem antigo, mano É uma coisa aí E tem outros locais, tá? Que dá pra fazer isso também Que eu vou começar a trazer pra vocês Eu vou gravar aqui Trago Vou colocar nessa Vou deixar tudo separadinho Em playlist aí Nos bugs que ainda funcionam E tudo mais Beleza? E galera Tem gente que vai falar Ah, mas cola a pasta não é bug É o que então, né? Tipo É bug, cara Você tá embugando o jogo Certo? Vamos colocar a caixa aqui Espera ela se errar Tem um esquema aqui, tá, galera? Também descolar a pasta Se caso o celeiro não abrir Mano, tem vários bugs aqui Nossa Eu vou ficar aqui Que aqui geralmente Ele abre, né? Mas se não abrir Não tem problema não Com o intuito aqui É a gente poder tá abrindo a caixa Vamos lá Nossa, será que já se errou? Cadê? 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 Vamos já fazer a eliminação Logo desse daqui, ó É até bom que eles não saiam Não saiam mesmo Só pra eu mostrar Aqui é a caixa da fazenda, tá, ó Vamos ver aí Já se errou E pode ver, galera Nossa, mano Veio extremamente ruim Essa caixa Eu posso falar pra vocês Que veio extremamente ruim Aquele tipo de caixa Assim que você pega Ó, não veio Tipo Um barato bom da moto Não veio gasolina Mano Tem vezes que até Vem até aqui os itens Até embaixo, tá? Aqui nem finalizou uma caixa O caixote veio ruim Veio só Vem uma placa de aço Mas veio ruim Não veio a foice Vem uma roupa básica É, roupa básica vem mesmo, né? Mas Deixa eu ver aqui Ó, punho de caça Modificação ruim Aí o que você vai fazer nesse procedimento? Ó Você vai colar a pasta Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, eu vou colar a pasta E vou mostrar que os itens São os mesmos, tá? Vou fazer a eliminação Só que aí eu vou pular a parte da eliminação Aqui, eu vou fazer a eliminação dos zumbis de novo, tá? Vou colar a pasta aqui Não vou mostrar como que faz aqui Pra colar a pasta Porque já tem vídeo no canal ensinando Muito bem explicado, tá? Na descrição aí Link pra você poder tá assistindo e acompanhando E aproveita e aprende outro bug lá que eu ensino, tá? Nesse vídeo aí Muito bom Já volto com vocês aqui pra mostrar Vortema aqui, ó Resetei Colei pasta, tá? Resetou a fazenda tudo de novo Aí eu vou fazer a eliminação dos zumbis aqui Eu só mostrei aqui a primeira parte Pra vocês verem Que resetou a fazenda, tá? Vou posicionar Ai, caramba, não vai dar não Eu acho que não travou não, tá, galera? Deixa eu testar aqui Eu acho que não travou não Mas nem vai precisar, cara Não travou não Nem vai precisar Tá? Eu vou fazer a eliminação dos zumbis aqui E já volto com vocês Pra mostrar a caixa lá de novo E galera, pode ver, ó Os itens, eles não mudam, tá? Veio os mesmos itens aqui neste baú Já limpei a fazenda aqui todinha também Outra dica aí, tá, galera? Se caso vier os invasores Se você quiser te remover eles também É só ir colando pasta, tá? Uma hora eles somem também Nesta daqui os invasores eles sumiram Beleza? Veio uns ali, mas veio bem mais fraquinho Então se você quiser estar removendo os invasores também Da fazenda É só você ir colando pasta, beleza? Agora vamos colocar lá a caixa pra serrar E pode ver que o seler ele não abriu, né? Na primeira vez Vamos ver se ele vai abrir agora também, né? Fazendo aí Cara, a gente já tá descobrindo várias Já tem, né? Já tem vídeo no canal aí Mais um vídeo aqui que eu tava pra mostrar uma coisa Já veio mais outras dicas aí Sensacionais para vocês, tá? Então vários bônus aí Tamo junto Vamos colocar aqui agora a caixa E pode ver que dessa vez abriu, tá, galera? Ó, então muito bom Deixa eu fazer a eliminação aqui desse Nossa, veio muito zumbi Então funciona aí Mais uma dica, tá? Se caso o selero não abrir Eita, pega, travou Muito zumbi Se caso o selero não abrir Você cola a pasta Até ele abrir É, garoto Que não abriu o quê, mano? Cola a pasta Até o selero abrir Vamos ver os itens lá da caixa Deixa eu só fazer a eliminação aqui Desses Silvagens Vambora Já era Pegou uma certa distância Certo? Acredito que não tem mais nenhum inimigo ali E vocês vão ver Que os itens também não vai mudar Tá, galera? Deixa eu ver se ficou alguma coisa pra trás Os itens aqui da fazenda não muda Já vem, ó Tá vendo? Vê os mesmos itens Nos mesmos lugares, tá? Só que dessa vez Também a gente conseguiu abrir o selero Dois filhotes aí Pra gente poder estar Levando pra base Então o procedimento É esse a ser feito Ó, que legal Eu vou colar a pasta de novo Tá? Que eu não vou gastar essas armas Aqui na fazenda, né, mano? Eu acho que eu nem vou fazer, tá? Porque não compensou Não vai compensar, não Eu vou esperar o próximo reset, tá? Aí você faz esse procedimento Tá, galera? Você entra aqui Se você ver que não veio Os itens interessantes Não, você faz normal Tá? Você vem Limpa o mapa todo Com arma, né? E vê os itens aqui Se vier interessante Os itens Aí você pega Cola a pasta E vem de novo aí Com armas mais Mais leves, né? Pra você estar fazendo O modo econômico na fazenda E leva aí Bonito Sabendo que você vai ter Um item interessante pra você Certo? Agora se vier um item ruim Que você olha assim Pra mim aqui é ruim, tá? Mas às vezes pra você É bom esses itens que veio, tá? Então se você abriu E fala Ok, os itens que eu gastei aqui Compensou Então eu vou levar Esses itens pra casa Aí você cola a pasta, né? E o Faz aí o modo econômico, né? E leva os itens pra sua casa Não tem nenhum segredo, tá? E várias outras dicas também Se você quiser mudar o invasor Quiser tá abrindo o celeiro aí O bug da moto Cara, muito bom mesmo É esse o esquema Essa é a estratégia Que eu indico Você fazer aqui na fazenda, beleza? Você não vai gastar nada Não vai gastar nada Vem com as suas armas full aí Gasta a vontade aí Tipo, né? E depois você cola a pasta Você não vai ter gastado ela Certo? Então galera Se te ajudou aí, mano Deixe seu like só no vídeo aí Pra fortalecer Ajuda demais, tá? Seja inscrito aí do canal também Pra fortalecer, beleza? E caso você puder e quiser Claro Seja membro Tá bom? Então um grande abraço E fui! Tchau! Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti